e tudo bom com vocês pessoal olha só menino trouxe aqui o caminhão de novo para lavar pessoal vai tá vendo pessoal grauzinho arretado de novo aí já é 10 horas do dia pegou aí umas 8 horas sete e pouco por aí assim já é 10 horas pessoal agora vou dar um banho de óleo nele pessoal fica aqui ó ficou um grau arretado não ficou pessoal e aí tem sujeira no cantinho não pessoal eu só lavo assim aqui é o lava-jato do laelso pessoal lava-jato do laelso tá vendo pessoal olha aí pessoal que grauzinho arretado aqui é o lava-jato daqui de frecheiro pessoal se você quiser lavar o carro caminhão mercedes b20 carro pequeno moto é aqui no lava-jato de laelso aqui em frecheiro pessoal grauzinho arretado tá limpo ou não tá é pessoal olha aqui pessoal já tá bom bater o óleo pessoal lava-jato do laelso pessoal se quer vir lavar o carro vem aqui em frecheiro pessoal um grauzinho arretado aqui pessoal falta dar o olho aí eu tô deixando enxugar aqui ó eu terminei de lavar agora aí tô deixando aqui enxugar para bater o óleo pessoal aqui uns 10 minutos ou 20 minutos aí já tá bom bater o óleo tá vendo pessoal tem sujeira no cantinho não pessoal ficou arretado não ficou é o lava-jato do laelso pessoal daqui de fecheiro tá vendo pessoal olha se inscreva aí no canal dê aquele likezinho compartilha o vídeo aí dos amigos pessoal ajude mesmo o canal porque nada certo tá vendo pessoal tá vendo pessoal já chegou outro para lavar aqui pessoal olha poxa olha aí daqui a pouco eu vou dar o grauzinho aqui pessoal tá vendo valeu mesmo viu pessoal obrigado mesmo pessoal se inscreva aí no canal dê aquele likezinho valeu viu pessoal valeu pessoal vou cuidar na vida